Vocês querem dizer aonde é que nós vamos? António queres fazer a tradução do livro. Queres dizer às pessoas aonde é que nós vamos? Porque eu estou a fazer a tradução do livro. Vamos assistir à queima das fitas da nossa maninha querida fofinha do coraçãozinho ezinho e menino. E estamos abastecidos para a desidratação do calor. E por aí. E afins. Vai ser um dia muito longo. Não vai paizinho? Não vai paizinho. Espere-se. Fique-te mesmo e não corres. Tem trânsito. E já é paizinho? É? É isso. 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 Não sei. Isto pode ser só para o lado. Se eu for sempre em frente. Depois posso voltar a identificar. A manique. É o manicômio para onde eu vou. É isso. É o manicômio para onde eu vou. É o manicômio para onde eu vou daqueles anos. É. Vocês sempre estão dizendo que são malucos. Não rolou-me a nos luzes. Com essa jeeeeeete! As pessoas espertas trazem cadeirinhas para se sentar. Mas nós não trazemos cadeirinhas. Nós ficamos em pé o tempo todo. Somos fiéis. Ficamos em pé o tempo todo. Paizinho, como é que te sentes da tua filha a fazer a benção das fitas hoje? Sente muito bem, muito orgulhoso. Sente muito orgulhoso. E como é que te sentes de termos estacionado? Para o estacionamento mais encafoado ao lado da terra. É mais atrapalhado. Buscámos toda a porta. Aquilo tipo... O carro mal passa ali. Ainda não estamos lá, não sei o que... Já está aí mesmo calor. Já estou cheio de calor. Já estou respirando. Já vinha no carro para respirar. Diz? Estou à câmara, minha amiga. Tenho que falar com as pessoas. Estou fazendo uma espécie de reportagem. Acho que nunca vos tinha trazido aqui ao jardim. O jardim é perto da minha faculdade. Aquela coisinha ali. E isto é o jardim. À frente da minha faculdade. Jardim no campo grande. Muito pouca gente, muito pouca gente. O quê? Ensina aí como é que se faz, António. Agora eu estava a tentar arranjar. Um tutorial. Você está a tentar levar um que se amarra o braço. Faz aí um tutorial. Como é que se amarra? Mas assim enrola-se. 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 Quando está em público enrolar a fita da máquina. Posso também dar um laço. Um laço. Mas tipo, dá mais jeito se fizeres só com um lado. Tipo, em vez de fazer com os dois. A mim dá-me mais jeito enrolar só com um. Quais dois lados. Tanta gente melhor. É pior que conceitos. Vá, António. Mostra os resultados de fotógrafo. Estão a fazer a missa. Estão a fazer a missa, pai? Vamos. Estão a fazer a missa. Estão a fazer a missa. A gente toda supostamente está a sombra a proteger-se do sol. Tem montuados de gente ao sol. A sombra, aliás. António, vamos ali para a frente. Lá para a frente abrir moche. Vamos ali para a frente fazer um moche-pite. Ao som da voz dos padres. Ao som da voz de sabedoria. Coitada. Está ali à frente ao sol. Ou eles têm sombrinha. Não têm, pena. Acho que eles não têm sombrinha. Pode deixar cá. Até pior do que nós. Está ali. Está ali. Já vem com uma falda. Os quilômetros assim, mais depressa. Tchau. 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 Muito bem. Estava a demorar aquele filme do demónio. O filme do demónio. Que mataste pessoas do mundo todo. Estas portas. Tchau. Nunes. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tchau. Me state for the wind. Interessante. Que bonito. . 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 Ana, onde é que nós vamos? Vamos buscar Karolina Não, está bem, sei, mas... Vamos buscar uma amiga dela Vamos fazer o quê? Vamos buscá-la para quê? Vamos buscá-la porque vamos no jantar de fora Porquê? Fazer bênção das filhas, então é porque comemorar Comemorar Consegui apanhar-me Isto é... Foram uns gêmeos brasileiros que fizeram Eu falei deles Foi em desenho Não, acho que foi em Ficina das Artes, no 12º ano Eles têm tipo estes bonequinhos Característicos, eles pintaram em prédios Eles pintaram este aqui em Portugal Por exemplo, tem aqui outro do outro lado A entrada de um metro personalizado e tudo Tem aqui deste lado O bonequinho característico deles Tão fixe Tão fixe As destaldinas vão cair Em cima das blondes É desculpa para isso Isto é tipo quando alguém faz um desenho Que fica assim, deixa um pouco a desejar E depois diz que isto é abstrato Uma pessoa tem isto assim, não tem paixorra de pagar para consertar Diz que é desenho Acho que mercado estão juntos Isto é um mercado do quê? De que sítio? É um mercado Acho que é Não tem tipo de nome especial? Mas eu subi aqui no mercado da Saldanha E se tiver... Basicamente isto é assim Há um mês atrás Comecei a fazer vlog todos os dias da minha vida E vou fazer isto durante os 3 anos de faculdade Coitadinha Coitadinha Ou seja, eu falo sozinho para a camara quando ando na rua E coisas assim E aí... Preciso da tua utilização para aparecer nos vlogs Que não tens Ah, então posso meter um smile na tua cara? Não, pode não meter no tubo Eu vou só meter isto que é para as pessoas rirem um bocadinho Mas mete um smile na cara, prometo Não, não mete Eu vou meter um smile na cara Se apanha-te assim sem querer Ops, filmei Mas vou meter um smile na cara E ela chama-me Francisco Queres explicar às pessoas o que é que me chamas Francisco? Não Não quero explicar as pessoas Mas pronto, vou contar a história Foi assim... Foi no praia do galo Foi na praia do galo Foi no verão No galo Acho que é esta a história Já não dá muito bem Mas sei que estávamos a entrar na água Sei que estávamos a entrar na água Era de manhã Não estávamos cheio de pipa à praia de manhãzinha Então era de manhã E estava toda a gente a entrar cautelosamente na água cheia de frio E basicamente eu entrei de rajada e só piquei esta personagem E ela, para não me chamar nomes Disse todos os nomes que veio à cabeça E um deles foi Francisco Agora chamam-me Francisco O que é isso agora é só Francisco? Fico, retem? High five! Francisco Francisco Francisco